Fala meu querido Mariana Rodrigo Isso A CIDADE NO BRASIL Sinto falta de tudo com você De passar nenhum dia sem te ver De tomar seu café de manhã De dormir e acordar sem perder Um sorriso, um resmungo, um porquê Um bom dia, um boa noite, um amo você De dançar na sua sala e pisar no seu pé De te olhar pelo espelho e dizer Como é linda a mulher De fazer o calor na varanda Ver na parede as suas fotos de criança Sinto falta de ter você aqui Te falar a milidades, fazer rir Te amar sem pensar no amanhã De dizer o que ninguém vai entender Inventar uma palavra pra descrever Quantas delícias é amar você De correr de você pra você me pegar De olhar no seu zóio e pensar Como é lindo zoiar De sentar do seu lado à mesa E viajar com o tamanho é só beleza De ter fio na barriga subindo a escada E a cada degrau sentir que o coração dispara Apeitar a campainha do 15B Quase morrer feliz ao ver você Apeitar a campainha do 15B Quase morrer feliz ao ver você Apeitar a campainha do 15B 2 2 1 2 2 2 3 × 2 2 3 4 5 6 6 7 Obrigado.